Olá Crafters, eu sou a Tiara Ney e eu tô aqui hoje pra gente montar um kit super especial com o tema Chuva de Amor. Esse kit foi criado especialmente para o Estúdio Tucci pela Fernanda da Folha Personalizados e eu tô muito, muito feliz de compartilhar ele com vocês. Então se você quer saber como fazer a impressão e a montagem, os materiais que eu usei e ainda ter o link para fazer o download totalmente grátis, é só você dar um like aqui embaixo nesse vídeo e me encontrar depois da vinheta. Pra gente começar, pra dar o primeiro passo, você precisa fazer o download do kit pra ter ele aí com você também. Pra isso é só você clicar no link que eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo. São 6 itens, tem ó, caixa milk, embalagem pra bis, caixa tubete, caixinha envelope, caixa cubo e uma caixinha em formato de nuvem, pra você arrasar na festa com o tema Chuva de Amor. Com o download feito, é hora de começar a impressão. Vocês sabem que eu sou uma super amante do Offset, né? Eu uso praticamente ele pra tudo. Mas dessa vez eu resolvi testar um papel diferente, usar em um papel diferente. E eu tô usando o papel fotográfico fosco da marca Mimo, que é vendido lá na Silhouette Brasil. Pra fazer a impressão, eu usei a minha Epson L805. E aí o que eu fiz de diferente, que nem é tão diferente assim, porque eu faço isso em praticamente todos os projetos, foi imprimir frente e verso. Imprimi os dois lados da folha. Então eu comecei imprimindo a estampa de coraçãozinho, uma azulzinha, no verso. Essa estampa acompanha o kit e aí eu imprimi ela no verso de todas as folhas. Assim como o Offset, o fotográfico fosco da Mimo, ele também é dupla face. Então não importa aí de qual lado que você vai fazer a impressão, ela sempre vai ficar perfeita. Com o verso impresso, foi só abrir todos os projetos no estúdio e fazer a impressão também. Aí você já sabe, né? Posiciona na base de corte e bota a nossa amiga Sil pra trabalhar. Aqui eu tô usando a Silhouette Portrait 2, mas você pode usar qualquer Silhouette pra fazer o corte, que dá super certo. Eu usei a Lâmina Premium no 3, força 25 pro corte. E Lâmina Premium no 1, força 1 pra fazer o V. E se você ainda não tem uma Silhouette pra chamar de sua, você tem duas opções. Abrir o kit em PDF e imprimir e cortar tudo com a tesoura, né? Vai dar um trabalhão. Ou acessar o site da Silhouette Brasil no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição também e comprar uma Silhouette pra você de uma vez. Com tudo cortado, a gente parte pra montagem e eu vou começar pelo mais fácil, a embalagem pra bis duplo. Você começa dobrando todos os vincos e no primeiro aqui de cima, você dobra ao contrário, pra dentro, dos dois lados. Aí passa a cola aqui na abinha e aqui eu vou usar uma ferramenta nova. Esse é o aplicador de adesivos da Mimo, pra ajudar a fixar melhor a cola. Pode ser ele ou a dobradeira, o que você preferir. Com a capinha montada, é só cortar um pedacinho de fita banana e colar no verso dos apliques. Tira a proteção da fita e cola na embalagem. Aqui dentro cabem dois bis. É uma embalagem bem simples, mas que deixa a sua mesa muito mais bonita, muito mais cheia de charme, né? Mas ó, fica a dica, pra você só colocar o bis na caixinha no dia da festa, porque o bis ele tem aí o péssimo hábito de ficar muxo depois que abre aquela embalagem plástica da caixinha original. Aí se você monta tudo antes, vai tá tudo ruim na hora da festa. Mas vamos lá, o próximo item é essa caixinha aqui ó, caixinha nuvem, que não tinha como ser mais simples de montar. É só dobrar as quatro abinhas, a sacola e usar a espátula pra firmar. Com a caixinha montada, a gente corta mais uns pedacinhos de fita banana e coloca aqui por cima das nuvens. Tira a proteção e coloca os apliques por cima, bem certinho. Dá pra colocar a marshmallow branco e azul dentro de um saquinho e colocar ele aqui dentro, e aí vai virar uma caixinha cheia de nuvem, de verdade. Vai parecer que é nuvem, né? Agora é a vez dessa aqui ó, a caixinha milk, a queridinha das festas. Mais uma vez a gente começa dobrando todos os vincos, inclusive esses transversais da lateral. Dobre essa aba aqui pra dentro, passa a cola nas abinhas e dobra a outra metade da caixinha, colando aqui no centro. Depois é só abrir e montar o fundo, que é todinho de encaixe. Pro aplique foi só colocar fita banana nas galochas e posicionar no espaço vazio da caixinha. Pra fechar, eu usei um mini pregador de madeira, que dá um charme todo especial pra peça, né? Já pra caixinha cubo, o processo é o mesmo. Dobra todos os vincos, dobra a primeira aba, passa a cola e dobra a outra metade por cima. Depois a gente abre a caixinha e encaixa o fundo e a tampa. Com fita banana, mais uma vez, a gente cola os apliques. A próxima é a caixinha envelope, essa aqui ó, que também segue o mesmo esquema. Dobra aí os vincos, passa a cola na aba, pressiona com a espátula, passa a cola nas abas do fundo e pronto. Pra fechar, eu usei um barbante cru, mas você pode usar rami, fita de cetim, o que você preferir. Hora de finalizar com a caixinha pra tubete. E mais uma vez, a gente dobra os vincos, passa a cola na aba do meio, pressiona com a espátula e depois fecha as duas tampas, em cima e embaixo com cola. Como o tubete encaixa por cima, aqui pelo braquinho, não precisa deixar nada aberto. A gente coloca então o aplique com fita banana pra ficar altinho, como a gente gosta. E aqui ainda tem uma frescurinha pra colocar na tampa do tubete. Uma faixa de coraçõezinhos que eu colei com cola artesanal mesmo. É só colocar o tubete aqui em cima e pronto. Agora me fala se esse kit não ficou a coisa mais linda, não ficou muito amor. Eu tô apaixonada e eu tenho certeza que por aí vai ser o maior sucesso também. Lembrando que o download é grátis lá no site, mas só pra uso pessoal, hein? Se você for vender, então tem sim que adquirir a licença de uso comercial. Combinado? E se você ama esse tipo de criação e quer aprender a fazer as suas próprias caixinhas, os seus próprios layouts, eu te convido a conhecer o Mais Que Papel, meu curso completo de criação, onde eu te ensino a criar as suas próprias caixinhas personalizadas, a personalizar os projetos, imprimir, cortar, montar e até fotografar os seus produtos. É realmente um curso completo pra você se tornar um expert da papelaria personalizada. É só você acessar www.tute.com.br barra mais que papel pra se inscrever. Agora se você gosta desse tipo de conteúdo com download grátis, eu quero mesmo que você dê um like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho